Música Fala rapaziada, beleza? Ouve aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Digimon Digitais, Digimon são campeões E bem galerinha, no último episódio a gente já vai na caçada pro nosso Wary God Drummond E meu, a gente conseguiu achar um bioma que tem, tem o Digimon que a gente quer né Mas galerinha, antes de começar o episódio eu queria falar pra vocês Se vocês curtem essa série e querem que ela continue Por favor, não esqueçam de avaliar desde já com o seu like Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, bora lá né, ó Falando nele, falando numa fera aqui ó Aquele Garurumon Ele é muito lindo, caralho, é muito lindo Olha isso, olha isso, que lindo que ele é Olha isso Olha que lindo que ele é mano Ai eu preciso de um, mas tá A gente precisa achar a primeira Digi Evolução dele né Aqui, aqui ó Preciso pegar ele, tá dormindo? Ele tá dormindo Vamos ver se a gente consegue pegar ele Aí é meu, é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu, é meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu, é meu, é meu É meu Opa Vem atrás de mim, filho Que isso daqui, mano? Parece algumas shards, né mano? Sei lá Sei lá o que que isso parece Tá tinha um negócio de lookblock que eu quero abrir Eu quero ver, quero ver o que que vai dar Olha no que deu Olha no que deu Ai, travou Aqui Opa Opa Sorte no jogo Azar Namor Boa, será que se você der diamante Ele ia acontecer alguma coisa? Vamos dar uma olhada aqui Tá, eu não consigo dar diamante pra ele, tá bom Pelo menos ele gosta de mim pelo que eu sou Não pelo meu dinheiro, pelo menos isso Pelo menos isso Nossa, que Digimon que é aquele? Que Digimon que é esse gigantesco? Oh my goodness Eu tenho que ver isso, eu tenho que ver isso Meu Deus, vamos dar mão Meu Deus, Kyubimon Não vai me atacar não, né filho? Não vai me atacar não, né? Parece um Digimon de Luke Block, mano Nossa Nossa, tiozão, olha isso Tá até lagando perto desse tio, mano Caraca, ele é muito lindo, mano Kyubimon, será que ele tem alguma coisa a ver Com a Kyubi do Naruto, mano? Não sei, mano, pode ser que sim, pode ser que não Meu, eu vou aproveitar já que eu tô aqui perto desses porcos E vou fazer o seguinte, ó Aqui, aqui, beleza Beleza, eu vou fazer aqui uma espadinha E meu, até hoje eu não sei, velho Tipo, é que eu tava viajando, né galera Até hoje eu não sei Por que que eles, todos os meus Digimons Estão virando bombas, tá ligado? Até hoje eu não sei Se alguém souber, mano Por que eu deixei aí nos comentários desse vídeo Porque os outros outros Eu tava viajando, tá ligado? Tipo, como que eu faço pra ele não virar só coisa Só... Só... Só bomba, mano Eu quero essas Digivoluções gigantes, tá ligado? Eu quero um negócio gigantão, mano Eu quero esse negócio Não quero aquelas bombas, bosta Olha lá, o outro Pokémon de Luke Block Pokémon não, Digimon Ai, meu Deus Eu odeio quando eu falo Digimon, mano É muito do costume falar Pokémon Porque... Sei lá, eu gosto muito de Pokémon também Nossa, dando uns lag monstros, hein Que Digimon que é esse aqui? Ah, certeza que essa raposinha vira aqui lá Vamos ver se eu consigo pegar ele Vem pra mim Aí veio, é meu, é meu Nossa, eu peguei um Digimon diferente Meu Deus Nossa, ele é mó legal Ele é meu Ele é meu Vem, cara Me segue Você me segue Você não vai dar uma de rebelde agora, não Isso que é metacate, ô Olha lá Olha lá Olha lá Rebenta ele Ai Briga de Digimon Ai, sai Vai, briga de Digimon Vai, vai, vai Rebenta ele Ele me bateu Ah, me respeita, rapaz Agora tem dois corpos aqui Nossa, dando uma lagada muito monstra, velho Nossa senhora Eu não sei porquê Deve ter alguma coisa aqui Nossa, eu também quero esse Ih É meu É meu É meu É meu Ô, mais um pra nós Caraca, estamos pegando um monte de Digimon legal hoje Olha esse daqui Também quero Não é meu ainda Não é meu ainda Não é meu ainda Agora é meu Uhul E travou Travou o que era bom Meu Deus do céu Beleza Nossa, já pegamos uns quatro Digimon, velho Só nessa jornada aqui, mano Falar pra você que eu acho que eu vou ficar por aqui, galera Eu vou fazer minha casa nesses lugares aqui assim, mano Não, não, porque lá onde eu tava, mano Só tinha algum mon Aqui tem um monte de Digimon diferente, ó Tem ferro aqui pra nós, ó Mundo de ferro Eu acho que eu vou ficar por aqui O que vocês acham, galera? Vocês apoiam, mano? Porque lá é muito longe também E se eu me matar Eles vão desaparecer, tá ligado? Se eu me matar Eles vão desaparecer Eles não vão teleportar pra mim Então isso que é duro, mano Isso que é duro Eu não quero perder eles Eu tô com o Tsunomon, mano Que é um Digimon muito bom Que eu queria fazer tempo Deixa eu realatar a vida dele aqui Pra ele não morrer, né, mano? Se ele morrer Eu morro junto Ai Mano Me respeita Vai, cara Digimon folgado Do caramba E a segunda vez É que um Digimon daquele azulzinho lá Quer vir me bater Me respeita Vai, cara Tá, deixa eu matar esses porquinhos aqui Vem cá, filho Matou esses porquinhos aqui Que vai ser... Opa, que Digimon? O que que é ele? Ah, é o mesmo É o Digimon de Luke Block Que eu falei pra vocês Olha, ele é mó legal, né, mano? Olha isso Será que eu consigo matá-lo? Acho que não, né, mano? Acho que não Vou deixar o bichinho solto também Vai, vou deixar o bichinho solto Mentira Que esse lobinho aqui Ele vira esse cara gigantão aqui Monstrão, velho Nossa, mano Nossa Olha que da hora Olha que louco que ele fica Meu Deus do céu Eu preciso dele Eu preciso dele Só não sei como Desevoluir ele, tá ligado? Isso que é bad, mano Eu não sei como Desevoluir esses bichos Ai, que vontade de me matar, velho Ai Esse daqui é quem? Talmon Ai, mano Que raiva Bruno Ai, eu bati em algum Digimon, meu Tá Vamos dar fora daqui Que Digimon o que? Esse Vichimon Ele é o Vichimon Entendeu? Vichimon Vichimon Tá, vamos continuar aqui Vamos passando aqui no meio dessas florestas Aqui mesmo Ai, e aquele lá deve virar esse bichão gigantão aqui também, né? Provavelmente Bem provável que sim Bem provável que sim Que deve virar esse daqui O de bonezinho Deve virar aquele ali, tá ligado? Provavelmente Provavelmente Bom Eu precisava achar um lugarzinho pra mim fazer a minha casa, né? Já que eu vou morar por aqui mesmo Eu gostei dessa região Nossa, o que que é que eu li, mano? Isso aqui é um Digimon, velho? Isso é um Digimon? Shellmon? Nossa, é tipo uma concha Que bagulho sinistro Que bizarro, cara Nossa, eu vou sair daqui, mano Fiquei até com medo daquele Digimon, mano Nossa Senhora Que Digimon que dá medo do caramba, mano Sério, mano? Que Digimon estranho, mano Ele é uma con... Ah, ele saiu da concha Saiu da concha Nossa, velho Que bizarro Ele sai da concha e volta, mano Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus Que Digimon estranho Sai da concha, maldito Sai da concha, maldito Vai, maldito Sai dessa concha Que eu não tenho pertence, não Você é louco, cachoeira Vou até ir embora daqui Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio A gente pegou vários e vários Digimons aí E, meu, meu Deixa aí nos comentários O que você acha de eu morar aqui por aqui, mano Eu quero aquilo aí Kakumon, mano Eu quero aí Kakumon, mano Na moral Quero muito ele No próximo episódio eu vou pegar você, tá, filho? Digimon de água do caramba Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Eu vou ali até embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui! E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.